Esse pastor é dez ou não é? Espera aí pastor, volta aqui Olha tanto que ele ficou bonitinho, eu falei que só estava faltando um par de tênis pra ele Olha tanto que ele ficou bonitinho, agora eu quero que a nossa pastora sobe aqui Que ela dá uma saudação, vocês conheçam tanto que ela é dez também, viu? Espera aí pastor, o senhor esqueça, como que o pastor nos ensina a fazer mesmo Quando o negócio está bom mesmo? O que é? Um, dois, três e... Yes! Agora espera aí, pastor, espera aí que eu tenho que ver se o senhor está bom nas pernas, o vivo e o morto, o senhor esqueceu? O vivo pra Cristo e o morto pro mundo, esqueceu? Espera aí pastor, só a pastora É, eu quero ver se o pastor está bom nas pernas mesmo Ai, vai, precisa daqui Ó, vamos ficar de olho no pastor, ver se ele é dez mesmo, ó Vivo, todo mundo vai falar, levantar e falar pra Cristo Morto, você senta pro mundo Então, ó, vamos ficar de olho Um, dois, três e... Vivo Morto Os jovens estão vivos Morto Morto Viva Amém, graças a Deus Agora nós vamos ouvir uma saudação com o nosso pastor O pastor está dez, não está? Qual que ele é? Yes! Oh, glória a Deus Maravilha A paz do Senhor, igreja abençoada Igreja linda Louvado seja Deus Por esse privilégio que nós temos De estarmos hoje aqui nessa vigília Alegres Sentindo a presença do Espírito Santo Ouvindo a voz de Deus Deus está falando conosco Que maravilha Eu pensei hoje ao sair de casa Irmã Eline Que eu realmente poderia ganhar essa oportunidade Geralmente nas vigílias a gente tem mais tempo, né? Os cultos O tempo às vezes é resumido E hoje conversando com uma serva de Deus Lá em Pires do Rio Irmã Shirley Oliveira Eu ainda quero trazê-la aqui Né, Rafael? Louva a Deus maravilhosamente E ela conversou comigo muito emocionada E diz Pastor Arlene Não repara eu chorar não, minha irmã Mas eu estou aqui ouvindo o seu CD E não me contenho em lágrimas Eu falei Eu tenho um CD É mesmo É verdade Eu ainda não não dei Com nenhum hino desse CD aqui Temos uma cantora oficial para o evento Né, uma serva de Deus valorosa Que veio para somar conosco aqui no louvor Essa noite Já ouvimos louvores tremendos Quando o nosso irmão louvou com o hino O rosto de Cristo O outro louvou com 100 ovelhas Né, o Mão Gilberto Eu fiquei pensando Senhor, que hinos tremendos Né, quando eu me converti A gente ouvia muito esses hinos Graças a Deus por isso E assim, eu sei que Deus tem feito já maravilhas Mas como eu não louvei ainda com o hino aqui Senti vontade de louvar Amém? Eu quero passar esse CDzinho aqui ali para os irmãos Esse CD Esse CD é um mistério na minha vida E um milagre de Deus A três Espera aí um pouquinho É um milagre de Deus Porque Deus me dá a letra com a melodia junto E eu não entendo nada de instrumentos De música Nada Tenho dificuldade Eu louvo muito os hinos da harpa, né E sempre o pastor Ida Marques De vez em quando Ouvia eu louvar na igreja Eu ganhava oportunidade E eu Cantava assim Sem instrumento nem nada Já fingia logo para os instrumentistas Se tocar não, irmão Que eu vou Tinha uns corajosos Que conseguiam me acompanhar, né E o pastor falava assim Mas que hino bonito, Arlene Você precisa gravar Descensão seu Que você tem cantado Que hino lindo, né E eu não Ida Marques Eu vou estudar música Mas as crianças pequenas Não dão tempo E as crianças cresceram E eu não estudo música E começo e paro E não dou conta Aquela dificuldade, né Mas ele falou várias vezes E eu sempre me esquivei E quando foi No começo de 2017 Ali no campo de Pires do Rio Ele Numa ocasião lá Eu louvei com um hino Que Deus me deu Inclusive um hino Que fala Sobre a partida De um fiel Para a eternidade Esse hino não está no CD Embora ele queria que tivesse Mas Não, eu coloquei outros Eu queria homenagear Meu papai e minha mamãe Nesse CD também Aí eu Fiz uma escolha, né E ele falou assim Olha, agora eu vou falar Uma coisa para você Ou você grava Ou eu nunca mais Falo nisso com você E olhou sério Para mim Sabe Olhou sério Eu nunca mais falo E eu falei Pronto Agora Eu não posso amarelar mais, né Chega de moleza Falei Não, então Você está disposta A fazer as despesas Eu vou começar a olhar E a gente conhece O irmão Valtinho Cantares Lá de Campinas Né Irmão da Elza de Almeida E ele me ajudou muito Foi usado por Deus Na gravação desse CD Meus irmãos E foi um milagre Porque no dia que eu fui gravar O clima de Pires do Rio É muito frio Mas bem mais frio Do que essa região do Oeste Goiano Lá é Sul Lá é Sudeste E foi no começo de Março Não, no começo de Abril Quando eu fui colocar a voz No CD E eu não estava bem da garganta Eu estava ruim Estava doendo E eu falei O Idamargo está marcado para hoje Como que faz? Eu não estou bem Ele falou Nós marcamos Vamos Vamos pela fé A gente levantou bem cedinho Aquele clima neblinado E ele passou na farmácia Comprou um sprayzinho Para mim Daquele com própolis Nós viemos para Goiânia E eu falei Pode ser que eu coloque vós Nos três, quatro Já está bom Depois eu volto de novo Irmãos E o milagre aconteceu De uma forma tão maravilhosa Que eu coloquei vós Nos dez hinos No mesmo dia Deus foi trabalhando Eu fui me empolgando Deus fez uma cura maravilhosa Na minha vida Então chega de conversa Porque o tempo passa Vou tomar uma agulha aqui E vocês vão colocar aí para mim Meus irmãos A faixa três Esse hino dá título ao CD Nasci para te adorar Quantos nasceram para adorar a Deus? Nasceram para adorar a Deus 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 Nosceram para adorar a Deus Nasceram para adorar a Deus 全 tão abençoa Se eu vencer, eu creio que toda a luna é a fim E a sombra minha filha, que é sempre cuidar de mim Não cuida de mim, não cuida de você e apresenta onde estamos Queria esponha que não seja o mesmo da sua mãe Não cuida de mim, não cuida de você e apresenta onde estamos Não cuida de mim, não cuida de você e apresenta onde estamos Essa é a minha decisão Como a minha outra conta, a minha velha foi lá Que eu vou me passar Se eu vencer, Senhor, se me mereces o melhor Nem um tesouro precioso se compara o meu amor Se eu vencer, Jesus, ninguém vai me impedir Meu tesouro é minha filha, que é que eu pego a ti Se eu vencer, Senhor, se me mereces o melhor Nem um tesouro precioso se compara o meu amor Se eu vencer, Jesus, ninguém vai me impedir Vou gostar de Deus e eu sempre te servir A tua santa presença eu já quero sair Eu não vou me calar Eu não vou me calar, aleluia, glória a Deus Deus abençoe Nada, irmã Eline, pela oportunidade